Olá pessoal, o YouTube está cada vez mais popular e várias pessoas estão enriquecendo com a plataforma e o YouTube premia aos canais e conseguem bons resultados. No vídeo de hoje vamos conhecer todas as placas ou botões do YouTube. Vamos lá! Primeiro, vem o quadro do YouTube. Esta placa representa a marca dos 100 mil inscritos no seu canal. Muitos YouTubers já conseguiram chegar a este número, mas os YouTubers que já chegaram a este número afirmam que não é fácil e é necessário muita dedicação. Depois vem a placa de ouro, ou seja, o botão de ouro, que representa um canal com 1 milhão de inscritos. Vários YouTubers também já conseguiram chegar a este número e ganhar a placa, mas mesmo assim não deixa de ser um sonho para vários YouTubers que ainda não conseguiram. A seguir vem o botão de diamante, aí as coisas já começam a ficar mais difíceis. Este botão representa a marca dos 10 milhões de inscritos. Poucos YouTubers ou canais já conseguiram chegar a esta marca, mas mesmo assim, canais como o Whindersson Nunes, Felipe Neto, Canal Nostalgia e mais alguns canais já ganharam o desejado botão de diamante. A seguir vem o botão de rubi. Este botão representa a marca dos 50 milhões de inscritos. Chegar a este número é muito, mas muito difícil. Até agora, só um YouTuber já conseguiu atingir esta marca, o PewDiePie. Mas tem alguns YouTubers que estão a caminho dos 50 milhões de inscritos. YouTubers como o Whindersson Nunes, por exemplo, que já está com quase 30 milhões de inscritos. A seguir vem o botão de safira, que representa a marca dos 100 milhões de inscritos. Ninguém já conseguiu ganhar esta placa. Os antigos escritores diziam, aqueles YouTubers que atingiram a marca dos 100 milhões de inscritos serão lembrados para sempre. O PewDiePie é o único YouTuber que está a tentar chegar aos 100 milhões de inscritos e atualmente está com cerca de 61 milhões de inscritos. Depois vem o botão de esmeralda, que representa a marca dos 200 milhões de inscritos. Para você ver alguém ganhar este botão, você precisa viver no mínimo até 2150. Depois vem a monstruosa cifra de 400 milhões de inscritos. Não vou comentar muito sobre esta placa, pois nós todos, nossos filhos, nossos netos, todos vão morrer sem ver esta placa ser recebida por algum YouTuber. Então, se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal para os próximos vídeos e um abraço, até o próximo vídeo.